Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes para a nossa live de hoje. Em instantes entraremos aí e aproveitem para enviar suas perguntas, os seus comentários e participar. Hoje nós teremos sorteio, ok? Já já começamos para valer a nossa live. Obrigado. 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 Olá então, recebi o ok aqui para iniciarmos aí a nossa conversa, nossa live de hoje. Hoje com o tema reciclagem dos pensamentos, sentimentos e energias. Ok? Antes de darmos aí, falarmos propriamente do tema, convido vocês então a participarem encaminhando comentários, perguntas e alguns avisos também, são de praxe, todos os eventos que a gente faz online, faz nos nossos cursos. Nós sempre pedimos a atenção para o princípio da descrença. Então, mais do que nunca, hoje nós vamos detalhar que isso é muito importante para a saúde dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas energias, a descrenciologia, ok? Por isso, questione, pergunte, encaminhe aí as suas vivências relacionadas às suas mudanças, às suas reciclagens. E também hoje nós vamos sortear, nós temos alguns presentes para vocês, nós temos um livro para sorteio, oportunidade de viver e também o Léxico de Orto Pensatas, dois volumes que serão sorteados no final aí da nossa live. Então, fique ligado, mande suas perguntas, a sua participação, compartilhe o link para que mais pessoas possam participar e aproveitar aqui desse nosso bate-papo. E ainda vamos sortear duas vagas para dois cursos em EAD. Um curso que inicia amanhã, o CEPAD, que é o curso de Projeciologia à Distância, um curso que ele é dividido em 10 aulas online e 5 encontros presenciais com professores experientes no assunto, nas abordagens da Conscienciologia e também da Projeciologia. Então, inicia amanhã e corre lá no nosso site para saber mais sobre os nossos eventos, os eventos gratuitos e também em todos os outros eventos distribuídos em vários locais do Brasil. O IPC é essa instituição de Projeciologia e Conscienciologia, um instituto internacional que pesquisa há 30 anos, mais de 30 anos, sobre a ciência, Conscienciologia e Projeciologia e também todos os fenômenos produzidos pela consciência. Consciência é todo ser humano, sou eu, é você, todas as pessoas que nós conhecemos, ok? E hoje nós vamos abordar, então, o processo de mudanças, reciclagem. Quando a gente fala em reciclagem, o que que geralmente a gente lembra? Daquele processo ecológico, inclusive, que a gente usa os três R's, que é o reciclar, o reutilizar e o reduzir. E no nosso processo que a gente vai abordar hoje, que é esse enfoque mais de mudança da consciência, também a gente pode trazer o processo do reeducar, de reorganizar, então, muito mais do que três R's, né? De ressignificar, de repensar. Então, a base fundamental do paradigma consciencial que a gente busca vivenciar na prática é a auto-pesquisa, fundamentado nas nossas mudanças, nas nossas reciclagens conscienciais e nas nossas reciclagens intraconscienciais. Então, realmente, aqui cabem vários R's, que é todos esses R's que eu falei, né? Além da gente utilizar. Mas, principalmente, esse processo ecológico, que a gente utiliza aqueles R's, né? Do lixo, a gente também pode trazer para o produto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas energias. Então, como que a gente consegue se manifestar ecologicamente nos ambientes, produzindo bons pensamentos, excelentes sentimentos e uma qualidade energética, que é a produção do que a gente pensa e sente de uma forma mais contagiante, harmônica também e de que ajude a melhorar o ambiente em que a gente se manifesta. Ok, então, a nossa, essa breve introdução é para a gente aí fazer essa interação também e convidar vocês para o questionamento principal aí da nossa chamada da live. Você reconhece os rastros dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas energias que você vem deixando nos ambientes? Compartilhe com a gente aí as suas opiniões, as suas vivências, para que a gente possa, então, comentar aqui e fazer essa troca de experiência. Eu pesquiso, pelo menos há três anos, alguns aspectos do pensar melhor, ou seja, da ortopensinidade. E, através das minhas pesquisas e através do que a gente é muito incentivado dentro da conscienciologia, que é buscar tudo o que tem mais de ponta na ciência, eu pude observar e até alguns fatos que aconteceram sincronicamente nas últimas semanas, eu fui buscar o que tem de ponta, então, relacionado à saúde dos nossos pensamentos. E aí, dentro desse processo de verdade relativa de ponta, eu destaco que é de ponta porque a gente busca, sim, entender o que é que a ciência vem buscando, não só de uma forma aqui do que a gente pesquisa, com as nossas vivências, com as nossas pesquisas, com fenômenos que a gente busca promover, através do entendimento das bioenergias. Mas o que tem de ciência mesmo? O que que se tem de pesquisa que vale a pena a gente entender? Então, eu tive acesso a algumas informações e fui buscar nesse sentido. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O que que eu achei? Que eu acho que vale a pena, então, a gente aprofundar e abordar e trazer o link com o que a gente quer falar aqui, principalmente destacar os componentes dos pensamentos. Eu preparei algo aqui diferente pra gente destrinchar o que que fala, o que que a gente pode abordar de uma forma mais saudável, os componentes do pensamento, os componentes do sentimento e das energias. Então, o que que eu achei relacionado aqui? A física quântica. A física quântica, eu também não entendia nada, fui buscar a partir de alguns documentários que eu assisti e verifiquei que faz algum sentido, os pesquisadores ou alguns cientistas físicos buscarem o entendimento e a comprovação científica de que algo existe na questão de energia que a física estuda. A física quântica, então, é uma variação da física. Ela é um ramo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com partículas atômicas e subatômicas. Aquelas micropartículas de átomos, prótons, fótons, os menores possíveis. E todas essas micropartículas não podem ser estudadas sobre a ótica, então, aqui até uma separação e divergência da física clássica, porque eles entendem que essas são influenciadas por leis que não compõem aquelas que elas estudam, do tipo a gravidade, a lei da inércia, a ação e reação. Então, ela é classificada como um ramo dessa física, como não intuitiva e considerado por alguns pesquisadores da física mais clássica como uma falsa teoria. Mas, enfim, tem gente aí, cientistas bem sérios, buscando entender o que são essas micropartículas. Então, deixa eu avançar aqui. Ela também é conhecida como a mecânica quântica. Essa teoria revolucionária da física moderna, ela surgiu no início do século XX pelo físico Max Planck. Porém, a quântica foi batizada por Albert Einstein. Eu achei interessante essa relação. É o pesquisador aí da teoria da relatividade e todo o processo de energia. E ele batizou, então, quanto, que significa quantidade. Mas a principal ligação entre a física quântica e esses conceitos um tanto filosóficos e até de pesquisas da consciência e pensamento são, às vezes, entendidos até como espirituais. E aqui eu abro um parênteses para a gente introduzir também alguns aspectos de fenômenos que a gente pesquisa dentro da conscienciologia. Então, de acordo com os defensores dessas teorias, a relação está nessa condição de casualidade e também de incerteza até dessa teoria. Mas que diz ser possível a existência de duas situações diferentes simultâneas para determinado corpo subatômico. Partindo dessa ideia, por exemplo, surgem diversas hipóteses teóricas do estudo como a teoria de vários mundos. Ou seja, eles entendem, sim, que pode ser essas diversas realidades alternativas também para cada indivíduo. E eu achei interessante porque nós pesquisamos e através dos fenômenos da projeção consciente, os fenômenos parapsíquicos que buscamos entender e experimentar, esse processo de alternativas para cada indivíduo para várias realidades e várias dimensões é o processo do holossoma. E o holossoma, quem não sabe esse conceito, ele está ligado ao entendimento que nós possuímos, além desse nosso corpo físico, que é constituído, sim, por micropartículas, macropartículas, átomos, prótons e tudo mais, tecidos, órgão, energia, água, a gente também tem outros veículos de manifestação. O veículo energético, das bioenergias, o veículo das emoções, o veículo do discernimento, das ideias, o mental soma e o psicossoma e o veículo bioenergético. Então, essa relação que a própria física quântica está buscando comprovar, ela é um tanto polêmica, sim, dentro dos pesquisadores e até da física clássica e para a ciência como um todo, pois consiste em debater que esses núcleos distintos sendo formados pelos que defendem a veracidade e influência quântica, até de plano espiritual ou até nessa linha de estudo da consciência, ela pode negar totalmente o uso da mecânica quântica como modo de explicar fenômenos produzidos pela consciência. Por muitas vezes, essa ideia fica muito considerada mística. Fica nesse âmbito místico. Então, para aqueles pesquisadores que defendem a existência de uma relação entre a física quântica e esse processo espiritual, entre aspas, a força do pensamento, foi aí que eu achei um processo bem interessante, ele poderia exercer um grande poder sobre a realidade individual de cada indivíduo, cada pessoa, sendo ela com corretas indicações, capaz até de mudar o seu mundo, o seu entorno. E aí, esse processo do pensamento que a física vem buscando entender e essa força motriz de entender o que é que muda, eu também encontrei outro documentário, uma pesquisadora, que ela vem pesquisando remissão de doenças, mas já já eu entro nesse aspecto também científico que eu fui buscar. Mas a consciência humana, ela entende, então, dentro desse processo aí, que ela tem esse potencial e as intenções do ser humano, de alguma forma, podem mudar a sua realidade. Então, basicamente, é esse processo aí e é bem interessante os relatos de pessoas que vêm usando, principalmente, entendendo esse poder da mente, como eu falei, e às vezes ficam no âmbito tanto quanto místico ou até religioso. Mas, enfim, nós temos aí alguns comentários, né, aqui da Aline Costerli. É isso, Costerli? Nesse raciocínio, a projeção poderia ser explicada como, pela física quântica, ela pode ser entendida com esse processo, sim, de vários veículos em que ele deve se manifestar, já que esse nosso veículo físico está se manifestando no físico, ou no intrafísico, os outros veículos, de alguma forma, em outras dimensões, se manifestam também através desses outros veículos. Por isso, o estudo da projeção consciente, ele traz essa comprovação. Então, dentro da conscienciologia, a gente entende que existem, então, outros veículos de manifestação, não porque um pesquisador viu que isso, de alguma forma, faz sentido para ele, mas porque nós experimentamos através do desenvolvimento de técnicas e do nosso próprio parapsiquismo, entendemos que, sim, faz sentido você ter outros veículos para se manifestar através dessa autocomprovação. Então, eu já tive algumas experiências projetivas que eu pude comprovar de que forma é essa ligação entre o meu veículo somático com os outros veículos, de que forma é essa manifestação nessa outra dimensão, através desse corpo psicossomático aí, que é o corpo que se manifesta em outras dimensões através da projeção consciente. Ok? Mas é isso aí, Aline. Gostei da pergunta e, conforme for, vamos aí interagindo, ok? Bom, fazendo aí esse parênteses para a gente falar do que a gente veio falar, que é o processo do pensamento, sentimentos, energias e o nosso compromisso em qualificar cada vez mais as nossas intenções através de pensar positivamente ou pensar de uma forma mais retilineamente, de produzir cada vez mais emoções ou, no caso, sentimentos mais qualificados e produzir, através desse processamento, as nossas energias. Esse conceito pensene, ele é junção de pensamentos, sentimentos e energias. Porque quando a gente junta esses três processamentos, a gente entende que eles são indissociáveis. A hora que eu penso em algo ou em alguém ou sobre alguma situação que ocorreu, automaticamente eu vou emitir uma sensação, uma emoção ou um sentimento relacionado a isso. E conforme a produção desse pensamento, dessa emoção, automaticamente eu emito também uma energia relacionada. E aí eu gostaria, antes da gente aprofundar mais sobre esse processamento de como a gente vem produzindo as energias relacionadas aos nossos pensamentos e as nossas emoções, a ideia de fazer um estudo compartimentalizado do pensamento, do sentimento e da energia. Ok? E aí entender que principalmente o processo da ortopensinidade vai partir desse dessa reorganização. bem, esse processo do pensamento, sentimento e energia ele está relacionado a um processamento dentro de nossas estruturas cognitivas, do nosso processo cerebral intracraniano e intraconsciencial. Então, observar que sim, as pessoas podem produzir pensamentos sentimentos e energias mais saudáveis, mas também produzem incessantemente pensamentos, sentimentos e energias um tanto quanto patológicas e não saudáveis. Então, estudar cada componente do pensamento é importante para a gente entender e ampliar o nosso entendimento do que é saudável e do que não é saudável. Então, vamos ao pensamento. O pensamento pode ser analisado por algumas óticas, por exemplo, a velocidade. Tem pessoas que processam o pensamento de uma forma mais calma, mais lenta, mais brade, outra num ritmo mais acelerado ou mais assim, taqui, né? Taqui psíquico e outros ainda de uma forma normal ou numa normose, numa linearidade, mas ainda num ritmo não tão avançado. Então, essa parte assim, brade, às vezes, ela pode ser considerada de alguma forma patológica, em alguns casos até pesquisados pela psiquiatria, algumas pessoas que demonstram algum tipo de distúrbio podem demonstrar esse tipo de pensamento mais lento e mais falho. Algumas outras pessoas de uma forma mais mediana e outras mais aceleradas. E aí, o que que esse processo de pensar no entendimento ortopensênico, qual que seria mais, a forma mais ideal? A gente entende que aquela forma em que a pessoa consegue organizar os seus pensamentos, passar informação, às vezes, sem viajar tanto, sem ser a prolixa e ir direto ao assunto e de uma forma ainda em que ela não vai se perturbar, ok? Ela vai conseguir manter o equilíbrio e ainda ela consegue se antecipar aos acontecimentos. Então, é uma forma chamada de taquitimologia. Ela não é ansiedade, ela não é precipitação, mas ela consegue encadear tudo de uma forma direta, reta, retirinha e organizada. Então, nós temos uma pergunta aqui da Luciane Sela. Essa velocidade de pensamento pode ser influência em que nível pela ansiedade. Sim, ela pode nesse processo de taquipsiquismo, ela pode sim ter esse componente da ansiedade. Já no taquitim, na taquitimologia que ela utiliza o equilíbrio. Ela se antecipa nos seus... Veja se você não conhece alguém que ela consegue se equilibrar, se organizar, as coisas estão acontecendo ao redor, mas ela não perdeu a linha de raciocínio, ela consegue direto ao ponto e ela também não está nem um pouco alterada em relação àquilo. Então, essa diferença e esse processo do taquipisiquismo, ele tem outros componentes que eu vou colocar aqui também. Por exemplo, a ametria. Então, vale avaliar se a pensinidade ela é mais brade, normo, normal, o taquipisícica e essa extinção de autoconflitos, ela leva para esse processamento mais do da auto-taquiritimia. E aí, a questão da forma. A auto-ortopensinização, ela caracteriza também quanto a forma, né? E vem nessa questão, nessa linearidade de pensamento, no encadeamento lógico também e também na coerência. Aí, olha só, quando a gente entende que a pessoa está mais irritada, ansiosa, ela às vezes vai para uma linha mais tortuosa do pensamento. Não é linear, não é lógico e aí acaba, né? Pulando etapas e não consegue chegar naquilo que ela precisa se expressar. Então, olha só esse formato. pensamento com excesso de minúcias quando dispensáveis, pensamento com excesso de detalhes dos quais não são importantes àquela ideia. Aí, ela beira aquele processo de prolixidade, prolixo. Fuga, ela não vai direto ao assunto, ela consegue, vai para o vários, né? Mas não chega. E também aquele pensamento monoideísta, a pessoa só fala naquilo. Passa um tempinho, ela fala naquilo de novo, ela não consegue se desligar daquele, volta naquele mesmo pensamento. Então, olha o quanto que é delicado aí esse processo do pensar. Aí, nós temos também o conforto desse pensamento. Ele é uma parte de maior destaque que é o conteúdo. É o conteúdo do pensamento. E aí, olha só, nessa questão de pesquisas da psiquiatria também. Existem algumas patologias que o conteúdo daquele, daquela pessoa, ela beira o delírio. Ou seja, ela não fala coisas da realidade, tira completamente o senso e a noção do que é lógico. Então, ele é bem característicos até de psicoses. tem alguns delírios que a gente pode repetir de outros tipos de pensamentos, de juízos, que apesar não serem delírios, também são patológicos e prejudicial aí a nosso processo evolutivo. E aí vem nessa questão do conteúdo a crença. Eu ia falar que eu ia falar do princípio da descrença. Mas a crença, ela pode ser considerada, sim, é uma questão patológica. Por quê? Porque ela não é baseada em realidade. Ok, mas isso está ligado aos dogmas religiosos? Não. Mas, se a gente for observar e analisar os discursos extremistas de líderes religiosos, muitos deles beira ao delírio. Então, é interessante a gente entender o conteúdo dos pensamentos, né, e analisar também para que a gente possa se vacinar e usar cada vez mais a descrenciologia. O princípio da descrença, ou a descrenciologia, a vivência desse princípio através de questionamento do que passa na nossa cabeça. O questionamento sobre aquele conteúdo que a gente está recebendo, que estão nos ensinando, faz com que a gente reorganize, recicla os três R's aí, reutilize só o que é bom, o que fazer, aprender a fazer esse filtro do que, né, vai interessar realmente e descartar o que não serve. Então, é muito importante cada vez mais um conteúdo dos nossos pensamentos, a gente utilizar o questionamento, o que eu estou pensando desse jeito, para que que esse nível de pensamento, essa ideia vai me servir, vai ser reaproveitável de forma evolutiva. Ok? Tudo bem? Então, a qualidade desses conteúdos, né, com certeza é tema de pessoas que querem melhorar o conteúdo, se reorganizar e preparar cada vez mais a qualificação das nossas energias. Aí, vamos falar dos sentimentos? Tudo bem aí? Fiquem à vontade aí, mais uma vez, para quem entrou agora, fique à vontade, nós estamos aí na live, mais uma live do IPC, hoje nós teremos sorteio, então, participem, comentem, fiquem à vontade para compartilhar as suas experiências. E aí, nós vamos falar, então, do componente sentimento. Sentimento e emoções são as mesmas coisas? Eu vou dizer para vocês que não, não é a mesma coisa. Emoções são afetos mais instintivos, mais primitivos que podem alterar a nossa fisiologia e também alteram automaticamente, não muito positivamente, as nossas energias. Então, altera a nossa racionalidade, tiram a gente daquele raciocínio que a gente gostaria, né, de passar aquela informação. Por exemplo, a própria ansiedade, como foi comentado aí. Então, são exemplos de emoções, raivas, irritabilidade, ódio, inquietude, inveja, ciúmes. Então, nós, às vezes, não somos, na verdade, ninguém é ensinado a reeducar ou a sentir, entender essas emoções. Muito pelo contrário, a gente é educado para reprimir essas emoções. Então, vejam o quanto que é a influência da nossa educação, da nossa misologia, das informações que nós trazemos, vidas e vidas, influenciam a gente de alguma forma no que a gente emite hoje de emoção. Então, é importante a gente entender os tipos de emoções que prevalecem aí nas nossas manifestações, porque podem ser objetos de estudos e de reorganização dentro desse nosso processo de pensar melhor, né, de pensenizar melhor. E os sentimentos, então, de acordo aqui com os nossos estudos da conscienciologia, sentimentos são afetos mais refinados, trabalhados, amadurecidos, não possuem características de alterar a fisiologia, nem deixam o ser humano obnubilado. Então, a pensenidade, ela fica mais retilínea quando a gente busca vivenciar mais intensamente esses sentimentos. Por exemplo, a fraternidade ou a mega fraternidade e a afetividade madura, momentos de bem-estar, de serenismo, de positividade, de bom humor, amizades, então, processos de benignidade, pensar bem do outro, pensar bem de si. Então, esses sentimentos, essas ações, essas atitudes que nos colocam em contato a energias mais qualificadas e apuradas fazem com que a gente sinta melhor, não é isso? E também a gente alinha cada vez mais o nosso o equilíbrio dos nossos veículos de energia, os vários veículos e as nossas intenções também, cada vez melhores, cada vez mais éticas, cosmoéticas nos nossos relacionamentos. Tudo bem? Aí? Ok, então vamos falar um pouco das energias. O terceiro componente da pensianização são as energias conscienciais. A qualidade das nossas energias depende diretamente da qualidade do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, esses se refletem nas energias que a gente manifesta nos ambientes. E na busca da ortopensianidade a gente pode utilizar caminhos de mão dupla. Os pensamentos e os sentimentos afetam as energias, mas as energias também afetam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí, em relação ao nosso processamento bioenergético de tudo isso, existem algumas condições do que a gente observa nas nossas relações, que são as posturas frente a esse enfrentamento de ter uma pensianidade melhor e também de perceber as energias no nosso entorno. algumas vezes a gente encontra pessoas em que a gente até faz essa leitura energética dela. Nossa, pessoa positiva, bacana, como eu fiquei tranquilo e assim, em paz depois que eu conversei com essa pessoa. Ao contrário, é verdadeiro. Nossa, que pessoa que só reclama, que só se queixa, como é difícil, é triste até ficar perto dela. A mesma coisa, ambientes. Nossa, esses ambientes, alguns ambientes que a gente frequenta com muita gente, às vezes é tão irritante ficar ali, a gente acaba absorvendo a energia daquele ambiente ali. Mas também a gente frequenta, pode frequentar ambientes em que a leitura energética é mais tranquila, é mais harmonizada. Geralmente esses ambientes mais tranquilos são ligados à natureza, que na verdade acaba estando ao nosso alcance para fazer essa troca, essa desassimilação das energias que a gente acaba absorvendo sem querer, porque essas trocas energéticas acontecem o tempo todo, não é? Tudo bem? Mais algum comentário aí? Tá, ok. De quem é? Da Sheridan? Então, posso concluir que o desperto só vivencia a ortopensinidade? O desperto ele já começa então sim a vivenciar esses momentos e essa intensificação de pensamentos mais tranquilos, retilíneos. Tá bom. A Rosane aqui, a minha colega, me chamou atenção aqui. Bom, o desperto é que ele dentro da nossa escala evolutiva nós temos vários níveis em que a gente pode se encontrar didaticamente existe 50% de uma meta que é o ser anão seria nesse meio caminho desperto que é o desassediado permanente total. Desassediado permanente total ele já consegue perceber as energias ele não se irrita com essas energias ele consegue sim desassediar os ambientes até as pessoas sendo uma isca lúcida interessante em que ele intencionalmente ele busca melhorar as pessoas e os lugares então ao assimilar aquela energia ele consegue sim sobrepairar e identificar que aquela irritação que ele tá sentindo ele sabe que não é dele mas ele banca aquela dor aquela aquela coisa assim que incomoda fisicamente ele entende que ele vai fazer algo com aquilo e melhorar aquela pessoa aquele ambiente e ele mesmo através da manipulação das energias intencionalmente cosmoeticamente então isso vai fazendo com que ele se reorganize nos seus pensamentos e atue de uma forma mais lúcida com as energias e com os processos de melhorar e deixar melhor inclusive os ambientes de amplitude de bem-estar ocasionado pela ortopensinidade depende da gente basta querer e aí nessa nessa questão de mudança a influência que a gente vai tendo então desse dessas mudanças né dessa reciclagem vai fazendo com que a gente cada vez mais busque pensar melhor sentir emoções melhores estar em companhias em ambientes melhores mais qualificados então mesmo assim a gente ainda encontra várias posturas relacionadas a sentir as energias e pensar diferente algumas pessoas aí vale ainda nesse processo de querer da nossa vontade algumas pessoas ainda são muito casca grossa não sentem nada no processo da energia mas sente o efeito que aquela emoção desqualificada faz não é e ainda vou buscar lá na questão da da ortopensinidade que é saúde outras pessoas percebem mas não sabem o que fazer ai nossa tô com a dor de cabeça que aquela pessoa falou sentindo aquele pesar daquele ambiente onde eu fui e a outra condição que é essa que a gente pode investir intencionalmente na saúde que é perceber fazer algo com aquilo né e desassimilar das energias ruins que ficaram com essa na gente essa percepção e investir assim na saúde na ortopensinidade um outro detalhe aqui que eu acabei pesquisando né é um documentário que eu assisti recentemente indicação da minha irmã rio o poder da mente rio quer dizer cura curar então tem uma pesquisadora nesse documentário esse documentário ele busca se entender o que que as patologias as remissões de algumas doenças bem sérias faz na vida daquelas pessoas que conseguem a cura então existem remissões de doenças graves que são consideradas assim terminais existem e tem alguns pesquisadores buscando entender que isso são fenômenos a serem pesquisados investigados então a pesquisadora Kelly Turner ela é uma PHD formada em Harvard ela pesquisou 1500 casos de remissão relacionados à cura de câncer dos mais variados tipos ela viu que havia pelo menos 75 fatores que eram comuns nesse grupo que ela pesquisou mas apenas dois eram processos físicos ou alguma intervenção física que aquela turma recebeu mas os demais fatores são de cunho emocional cunho mental e ainda de cunho aí da espiritualidade que aquela consciência tinha então pra ela existe um modo de acionar de alguma forma o sistema imunológico que essas pessoas conseguiram ativar então ela buscou entender de que forma aquelas pessoas buscaram isso então é muito interessante eu indico esse documentário e também as pesquisas dessa doutora aí ela tem inclusive um livro que se chama remissão radical radical remission é bem é bem interessante tem traduzido pro português também mas entender que a saúde ela de fato assim como a pesquisa lá da física quântica ela tem essa relação do quanto que a gente tem investido em saúde dos nossos pensamentos das nossas emoções no caso qualificar essas emoções para os sentimentos e também das nossas energias o quanto que isso tá ligado sim a esse modo da gente acionar o nosso sistema imunológico então pensar mal do outro pensar mal de si isso pode trazer doença pode manter emoções nada qualificadas raiva irritabilidade até o ansiosismo pode interferir aí nas nossas saúde na qualidade das nossas energias pode então quanto que isso é valioso e nos chama atenção enquanto seres em evolução de que podemos e devemos investir mais nessa vigilância e também na ortopensinidade caminhar mais para esse olhar e como é que a gente faz isso afinal como é que a gente pode então buscar essa retilinearidade esse processo de investimento contínuo nessa saúde né dos nossos pensamentos ok só dando mais uma olhada aqui vou prosseguindo aqui no nosso debate tem algumas observações então é da Aline poster energia imanente é uma ótima ferramenta para desassimilação perfeito Aline é isso mesmo a gente buscar estar mais na natureza ou através da nossa vontade é porque às vezes a gente passou o dia inteiro no trabalho não teve acesso a nada de natureza mas a gente pode investir no chamado estado vibracional então nós temos vídeos sobre o estado vibracional eu indico aí acessarem através do nosso site www.itc.org vários vídeos relacionados mas fazer as manobras energéticas instalar o estado vibracional mesmo 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 não estando em lugares onde existam energias puras imanentes da natureza porque o nosso processamento dessas energias em energias conscienciais ela passa exatamente por isso pelos nossos pensamentos nossos sentimentos e as nossas energias então a energia vem pura pra gente de alguma forma como se nós fôssemos aquela usina que capta a melhor energia possível mas se naquele dia eu estou assim cansado irritado com milhares de problemas pode ser que essa produção essa forma de eu devolver essa energia que vai em formato de energia consciencial pode ser então que eu acabe entrando naquele processamento ali ecológico dos 3Rs eu não consiga nem um pouco reutilizar e nem ressignificar nem fazer nada com essas energias e acabo de alguma forma contaminando o meu meio ambiente então a desassimilação é muito importante investir nesse processo de perceber e de sentir o que é o estado vibracional estar mais nas energias puras pra fazer essa desassimilação e também esse investimento nas mudanças das nuances dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos observar mais as energias que a gente produz no nosso entorno ok mais algum ok a Viviane aqui tá mandando um olá Shirley olá Vivi tudo bom com você direto aí da Suécia um abraço também então vamos continuando aqui eu gostaria então de entrar nas técnicas que a gente pode investir aí pra melhorar e qualificar os nossos pensamentos sentimentos e as nossas energias e a principal é questionar eu já havia falado aqui mas investir na auto pesquisa questionando os nossos pensamentos o pensamento a gente tem acesso não é isso é um conteúdo que a gente acessa basta estar mais atento e querer também investir nessa auto pesquisa é a base aqui do que a gente fala auto pesquisa e auto experimentação tá e o que que é mudar aquela emoção que eu sinto desde criança que é um medo que eu não sei da onde vem é entender o que tá por trás desse medo enquanto a gente não tem a certeza a gente pode colocar hipóteses pode ser algo de uma vida passada pode ter sido algo em que até hoje tá impregnado na minha memória ok então coloca como hipóteses então se pesquisar nos mínimos detalhes quando esse medo aparece que situação que contexto que pessoas às vezes que ele se manifesta mais que situações então isso vai ampliando a nossa auto pesquisa e a gente é importante começar sim pelo tempo que a gente tem esse acesso o que passa no nosso pensamento é o tempo todo tá ali é só a gente estar mais atento outra dica é a pesquisa dos nossos traços forças dos nossos trafares as nossas limitações e as nossas potencialidades então saber ali identificar eles anotar observar melhor e trazer isso pra nossa atuação no dia a dia qual que é aquela qualidade enquanto eu estou atuando em alguma tarefa aquilo mais aparece e mais se aponta observe qual é essa qualidade e também esses pontos mais fracos os meus defeitos quais são aqueles detalhes que eu ainda preciso melhorar então ao mapear esses trafóres esses trafares essas qualidades esses defeitos a gente tem ali uma gama de situações que a gente pode observar e também observar o que está faltando qual aquele traço que se eu conquistar eu vou superar pelo menos a metade desses pontos fracos que eu tenho então isso é bem interessante também as mudanças elas ocorrem só que o que acontece não é do dia pra noite então a gente pode mapear qual que é aquele ponto aquele nó que mais impede a minha evolução o meu crescimento dentro desse processo de conquistas de pensamentos sentimentos melhores e refletir buscar técnicas de reflexão leva-se em alguns momentos algum tempo de mudança a gente entende que pelo menos no mínimo três meses mas a base de muita reflexão de muito investimento de correção como eu estava falando o nosso processo cognitivo nossas estruturas cognitivas elas são complexas e essas sinapses dessa forma de pensar dessa forma de se comportar às vezes elas estão muito cristalizadas então buscar a mudança dessas desconstruções sináticas e refazer novas sinapses é a base de muita reflexão então invista nisso tem a técnica das cinco horas consecutivas que ela é uma boa indicação e tem aqui no livro também autocura através da reconciliação daqui a pouco eu volto a falar dele de mais algumas dicas aqui pra gente reorganizar aí a mudança desses nossos desses nossos pensamentos Regina tudo bem Regina como melhorar nossos pensamentos no dia a dia nesses momentos onde as pessoas não respeitam ninguém e são muito individualistas Regina assim não é fácil eu entendo que não é fácil mas como a gente a gente não pretende alcançar a melhora das pessoas mas a gente consegue melhorar o nosso entorno com exemplarismo a gente pode ser exemplarista com as nossas mudanças pessoais o investimento das mudanças pessoais então a primeira dica é não pensar mal do outro não emitir essas energias pensênicas ruins em relação ao outro e também sendo exemplarista não pensar mal de você o ser humano ele tem esse processamento assim muito ainda trafarista no sentido ai como eu fui injusto ai como eu me comportei mal ai como eu poderia ser melhor colocado naquele posicionamento que eu deixei faltar mas enfim a gente pode substituir esse condicionamento mais trafarista em relação a gente mesmo substituindo por autoafirmações mais positivas em relação a gente mesmo por isso que esse livro ele é bem interessante mais uma vez buscando a cura a saúde não é mas principalmente com a gente mesmo então eu indico a leitura desse livro e aqui tem uma relação de pelo menos 100 autoafirmações em que a gente pode implementar para que se desconstrua também essa sinapse essa visão que a gente tem muitas vezes negativas da gente mesmo e das pessoas então são afirmações do tipo geralmente me sinto bem comigo mesma me sinto bem do jeito que eu sou e ai é interessante ao ler uma afirmação dessa pode ser que a gente não concorde 100% com ela mas a ideia é essa é implementar essas afirmações mesmo não concordando como se ela fosse um mantra positivo para essas mudanças relacionadas então essa vigilância primeiro eu não vou mais me permitir pensar mal de mim mesmo depois eu vou pensar que essa afirmação é 100% positiva relacionada a mim me sinto bem do jeito que eu sou sou capaz de amar mereço ser feliz mereço ser respeitada então são afirmações bem interessantes gosto de fazer as coisas do jeito melhor possível gosto de fazer as coisas bem feitas evito o perfeccionismo ninguém é perfeito então eu indico aqui esses 100 autoafirmações realistas são bem positivas ai para implementar também esse processo de mudança bom seguindo aqui nas técnicas nas dicas ai para a gente implementar ainda mais mudanças autoorganização as vezes o que atrapalha e mais irrita a pessoa é ela não saber organizar uma agenda né das tarefas das prioridades para ela então ela se confunde se e se irrita também em relação àquilo então investir nessa autoorganização e aqui eu chamo a atenção da autoorganização doméstica como é que é o seu ambiente por exemplo em que você dorme então investir nesse ambiente onde principalmente você não permita ter pensamentos ou pensenes né patológicos você não permita ter intrusões de bagunça mesmo de bagulhos intrusões negativas de pessoas que só vão a nossa pessoa não é assim tão qualificada para estar nesse ambiente mas mesmo assim a gente precisa fazer esse rastreamento essa reorganização e até uma limpeza energética nesse nesse nosso ambiente né principalmente no nosso ambiente doméstico e ali implantar um se você conseguir um local onde você vai fazer suas pesquisas suas escritas os seus estudos e otimizar o máximo possível pensênitamente para que ele fique otimizado né e qualificado para você estar ali né de uma forma produtiva e tranquila então é bem importante também tem uma técnica que se chama a ilha de ortopensimidade que é exatamente isso você criar esse ambiente essa ilha ali em que você vai fazer essa manutenção pensênica positiva para a organização aí desse dessa dessas energias Felipe Férez tudo bom Felipe muito obrigada pela pergunta pela participação tudo posso naquele que me fortalece o que que você gostaria de dizer com essa pergunta Felipe pode esclarecer o que que é assim essa máxima né bem interessante o que que você você poderia aí nos nos comentários mencionar o que que você quis dizer aqui com essa essa pergunta mas enfim seguindo aqui nas técnicas nós temos também aqui algumas dicas né pra gente ficar atento processo daquilo que a gente às vezes se corrompe nos mínimos detalhes então investir em numa num código que você pode colocar os melhores pensamentos para implementar pra você as melhores atitudes as melhores ações então fazer esse investimento também o investimento de ser mais autêntico possível né dentro do processo de não ferir o outro não se é atrair nada que possa ser negativo pra você também mas investir na autenticidade cosmoética investir também no autodesassédio na desassim no estado vibracional e aqui eu trago um link bem positivo investir na projeção lúcida então a projeção ela é um fenômeno que ocorre com todos nós todos os dias o que que faz com que a gente fique tão desatento para o fenômeno da projeção lúcida é a falta da própria lucidez aqui no intrafísico ora eu não lembro nem o que que eu vesti ontem o que que eu comi ontem eu não lembro nem quem que eu preciso encontrar daqui a pouco então essa dispersão que a gente vai tomando no nosso dia a dia dificulta a gente entender o que que é e vivenciar o que que é essa projeção lúcida e aí eu trago mais uma vez o convite para a participação do curso de projeciologia à distância que inicia amanhã pra você que tá nos assistindo aí daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio para a participação mas aproveite para se inscrever ainda hoje que a equipe se organiza né entra em contato com você para passar as orientações do curso então vale a pena investir na projeção lúcida nós temos também o próprio tratado de projeciologia à disposição em pdf onde existem inúmeras técnicas para se investir na projeção tudo bem então pessoal tudo ok nós temos mais uma pergunta também do Felipe Férez aí ele ok pode recair na condição de perfeccionismo funcionando como mantra disfuncional em várias situações colocando em risco inclusive a própria saúde e vida traço de perfeccionismo sim a gente está focado muito centrado muito na gente mesmo e nada pode estar no lugar nada pode estar de acordo com o que eu planejei isso a gente entende que é quase que impossível então o perfeccionista ele sofre com esses detalhes quando foge do que ele reorganizou e lidar com o imprevisto com os detalhes que a gente não organizou na nossa agenda isso traz prejuízo se a gente deixar então o quanto que a gente pode mudar esses detalhes a entender que perfeição ninguém é perfeito estamos todos no mesmo nível evolutivo tentando sim acertar a gente vem de um passado e aqui a gente está falando de vidas e vidas e vidas onde primeiro a gente viveu pouco a gente se relacionou muito pouco comparando com o que a gente se relaciona hoje a gente em uma semana a gente pode encontrar milhares de pessoas e acessar milhares de pessoas através das redes sociais como a gente está fazendo agora com que se a gente fosse ver pelo menos há 200 anos atrás a gente não encontrava então a gente está tendo essa oportunidade de acertar de fazer diferente de entender que a vida realmente ela é uma excelente oportunidade para acertar e para reparar exatamente aqueles erros e os medos e as emoções nocivas do passado ok e aqui nós temos aí a pergunta da Celina Carla tudo bem Celina o que fazer quando você mesmo organizando seus pensamentos suas energias as pessoas em sua volta não colaboram para sua paz interior adorei o tema valeu esse é o desafio primeiro a gente se reorganizar interiormente a gente sendo essa ilha de ortopensilidade de tranquilidade sendo um exemplo o outro talvez a gente possa acessar o outro mas o incômodo ele é da gente perturba a gente não o outro mas a forma como a gente interpreta ou a gente faz a leitura do outro então quem está se irritando e essa responsabilidade única é da gente a gente que está pensando a gente que está sentindo a gente que está emitindo a energia ao modo de que mesmo a gente lidando com as pessoas que nos irritam nos incomodam nos fazem até entrar no pensamento patológico mesmo assim a gente esse é o nosso desafio não é? ninguém está 100% positivo pensando retilinhamente correto mas se a gente fizer minimamente o nosso papel o nosso aí a nossa força para melhorar a nossa pensainidade automaticamente a gente vai mudando o outro então essa coisa de mudar o outro não é tanto foco mas principalmente a gente principalmente sendo um bom exemplo a gente vai tendo os bons pensamentos organizando os nossos sentimentos e não nos permitindo mais se incomodar se irritar porque não é o outro que está irritando é nós é que estamos nos irritando então uma banana para o outro se ele não correr atrás da evolução dele e da mudança interna dele ok mas quando esse outro é alguém que a gente gosta não é? mesmo assim a gente pode acessar calado tranquilamente com as melhores energias e de alguma forma fazendo com que ele perceba o bem pensar né por ele tudo bem então aí pessoal tá bom nós também temos aqui a Sherida fez um comentário desculpa não está aparecendo mas tudo bem daqui a pouco eu você pode replicar aí a gente lê aqui tudo bem então aí pessoal a gente já está chegando aí o nosso final gostaria de agradecer muito a presença de vocês concluir aqui que é importante sim a gente buscar investir aí na nossas as nossas manifestações pensênicas né essa manifestação ela é onipresente ela está ao redor aquilo que a gente faz está se reverberando em outras dimensões também então é uma responsabilidade muito séria a emissão da qualidade dessas energias através da nossa reorganização dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos e entendimento do que que são as emoções nocivas que podem aí de alguma forma influenciar até na nossa própria saúde ok tá bom vou aqui ler o é de quem interessante não está aparecendo não acho que aqui deu algum delay não sei tá legal mas você quer ler a Rosane vai ler aqui o comentário deixa eu ver se aparece tá bom tenho investido bastante na qualidade do meu único pensinho o último pensinho imediatamente antes da dessoma sei que o grau de lucidez na primeira dessoma depende dele bem como a presença adiantada tá certo então a Sherry está investindo aí no processo de pesquisa dela nos melhores pensamentos e aquele pensamento que vai marcar vincar e ser a senha em que ela vai fazer o link principalmente quando ela fizer esse descarte então nós somos seres conscienciais que continuamos né em outras vidas vamos voltar aqui e a gente busca investir sim em melhores pensamentos ou naquela senha principal que vai fazer o link pra que a gente tenha mais lucidez no extrafísico agora aqui agora já e também que nos leve e nos faz com que a gente avance cada vez mais né no nosso processo evolutivo tudo bem pessoal gostaria de agradecer a participação de vocês tá foi muito boa aqui a interação agradeço e com certeza estarei aqui em outros momentos nós vamos então fazer aqui o sorteio para que vocês possam é participar aqui nós nós vamos é o que tá bom eu vou sortear vou sortear primeiro o léxico de ortopensatas e eu estou responsável em caminhar para o ganhador esse aqui é o de dois volumes ok então vamos ver quem é aqui o ganhador é a Celina Carla parabéns Celina muito bom é faço questão de encaminhar pra você esse léxico de ortopensatas ok também vou encaminhar aqui esse livro oportunidade de viver traz muitas ideias aqui sobre reorganizar a vida pensar melhor superar os traços fardos é a Regina Krukka muito bom Regina olha eu peço que vocês encaminhem aí o endereço pode ser em off aqui pra gente tá pra gente poder reorganizar aí o envio pra vocês e agora nós vamos sortear o curso que inicia amanhã tá bom então o ganhador ganhadora é a Cleonice Posatti parabéns Cleonice Cleonice amanhã inicia o CEPAD e aí todos vocês aí que participaram estão convidadíssimos a participar do CEPAD essa turma tá muito legal tem pessoas da Alemanha pessoas aí do norte um abraço aí pra turma do norte de Manaus também eu sei que aí a turma tá bem positiva pra participar e esse curso é um curso de projeciologia à distância onde os professores aí experientes em projeção consciente vão tirar as dúvidas e vão dar aula sobre o tema ok então fiquem bem à vontade aí a se inscrever é só acessar o nosso site www.ipc.org e então eu gostaria aqui de fazer uma divulgação e também o sorteio para esse curso que é o meu curso livre eu dou esse curso em AD ele vai ocorrer em 14 de setembro então ele é um curso que fala o tema dele a auto-speração da ansiedade então a Marcela ou Sela ganhou aí uma vaga pra participar desse curso que ocorre em 14 de setembro também quem tiver interesse é só ir lá no site já tá disponível a inscrição tá bom então os últimos avisos aqui nós temos sempre as lives aqui periodicamente a próxima live vai ser em inglês então a turma aí aí da Europa dos Estados Unidos podem divulgar e também a turma do Brasil pra quem quer aí treinar o seu inglês o tema vai ser Lucid Project Song by Energy and by Energy ok? é projeção lúcida através das energias então esse vai ser no dia 20 de julho daqui a duas semanas nós temos também aí toda terça-feira mais um evento online que ocorre às 13 horas da tarde e vocês podem acompanhar aí no nosso Facebook se chama Papo Evolutivo o próximo Papo vai ser sobre a Síndrome do Bonzinho o que que você ganha em né sendo bonzinho em não saber dizer não pros outros então o tema tá muito especial o que que perde em dizer não pros outros então vamos lá e participar desse Papo Evolutivo tudo bem então pessoal eu agradeço mais uma vez a participação de todos muito bom e desejo a todos os melhores pensamentos sentimentos energias e todo o comportamento que se origina dessa desse posicionamento ok um grande abraço a todos